Boa tarde, tira a melhor forma possível, a minha mãe dá babada agora, eu só catando carrafa ratinha. É o que ele, né? Diga de novo, não tem vergonha na cara, hein? Mãe, você me matando de vergonha, mas seu filho... Tenha vergonha, rapaz, a honra se calça que veste, viu? A Leandro catando ali, refrigerando, que você toma e garrafa de sabão em pó, de amaciante pra lavar suas coisas, fedora, cagada, que você caga nas cuecas. Gostou? Viu? Agora diga aí que você não anda se cagando nas cuecas. Agora, agora tá pegando coco agora, ali dá babada, viu? Agora tá esticando, que eu tô dancado da manhã agora. É, eu tô indo pro seu pai, e você vem comigo de lado. Não venha, tô. É, não sabia não, você vai junto. Não, mãe. Eu venho com goxa pra cá. E essa franjinha aqui, hein? É, menina, menina. É, sábado. Olha, aqui voltou o café. É, porque é um petinho. É, aí eu faço daqui o cruzinho. É, menina. Eu entendo. Agora... Eita. O Elio está lá de medo. Não vai fazer o café. O Elio já tá chugando ali. Aí a filha já tá chugando também. Ó, o Elio já tá chugando, tô cozinhando. Porque eu nem tô com fome agora. E aí, é, tá dito. E aí, é, no meu dente, poxa. Escovando o dente aqui, ó. Ó, ó. Um gol sojo como eu. Um gol. Essa gostosa da tua. O cara sou eu. Eu e tu, lá fora. Eu apaixonei o cara, sou eu. O Elio já tá chugando, rapaz. Ela vai tomar banhinho. Vai, vai, vai. Para de focar uma ficha. Vai, caixa com banheiro, é babado, viu? É, a casa do Elio já tá chugando. E aí, eu vou tomar banhinho. Fudeu. Tá aqui na roupa, Elio. Fudeu. Fudeu. Olha, eu vou tomar banhinho dele. E aí, meu irmão. Eu vou tomar banhinho. Ih, eu vou tomar banhinho. Meu buchinho. Verdurno. Queima onde, cara? É o que? Vem, xa. Vai, vai lá. Ficou muito bonita se tem que você. Vai, vai pra casa. Dê um sorrisinho. Dê um sorrisinho, assim. Vai, quer ir para a cidade? Vai, vai. Isso, seis dias. Isso, seis dias. Para, velho. Eu conto, eu conto. Eu conto. Eu conto. Tem alguma coisa que esconde. O Cusara lembrou o coração no céu. Vai com uma refúgio. Tá esperando, né? Ah, já está amanhã. Vai fazer o que? Rapato e mamãe. Rapato e mamãe. Rapato e mamãe. Ele chupou, chupou no meu. Como é, senhora? Ai, bonitinha. A gente vai recalhar lá. Olha eu. Esse tá meio espetado. Eu vou cantar música. O cara sou eu. Eu e tu. E ela melhor forma possível. Nem tomou banho ontem. Nem tomei. Tome chup e acorda limpa. Você nem viu que dormiu mais que é a cama. Rapato e vocês. Nem ela tomou banho. Tomou banho depois. Sim. Tomou. Tomou. Você dormiu, foi. Depois que ele se acordou. Sim. Tomou. Eu também tomei. Não. Tomou assim, olha. Olha o cabelo como dá. O banho lá. É. O cabelo que eu me acordei agora. É. O cabelo. Como diz a história direito. Eu tomei banho assim. O povo fica falando assim. De dia. Tome banho. Agorda xuxa. Tome limpa. Pô. Tá dizendo aqui. Tome xuxa. Agorda limpa. O banho é bom. Tomei limpa. E acordei limpa. Vai tomar café. Vou. Vou. Vou cozinhar. Vou cozinhar. E o fogo, hein. Comeram. O frango está guardado. É. Jornadeira. Eu quero saber os babados da senhora. Não tem babado nenhum. Hum. Quem vai fazer o almoço hoje? Vai fazer. É. O fato da sua esposa. Eu to fora. Então. Esse café. Não. Vou tomar esse cafezinho agora. Tá quentinho. Tá quentinho. Tá delícia. Tá frio ou tá quentinho? Tá delícia. Quentinho. Tá um. Uma delícia. Agora tá tomando um cafezinho com o leite. O que ela é na linha, viu? Eu to colocando paefe, viu? O que? Colocando paefe. Agora café. Amor. Quem to fazendo é Eva do senhor Alice. Você fazendo alguma coisa. Ah, tá. O povo aqui. O povo sabe. É aqui. Aham. Eu sou a... Aquela lá faz até um café com o leite. Ah, já. Quem faz aqui é eu e sua mulher. Você não faz nada. Não. Passei pano agora. Olha. Onde aí? Olha. Agora tá tomando um cafezinho. O que eu fiz? É. Subiu feito. Depois que tu fizesse foi. Eu coloco paefe. Vou esperar pro Fátima. Você vai comer hoje. Ah, tá. Hoje nós acordamos tarde. Teve uma hora que nós acordamos depois de dormir. O banho é bom, é? O banho é bom, é? Tomar café. É, pô. É bom demais. Hum. Delícia. Eu quero ver o peito. Acordar, já tomar um cafezinho desse, é? É bom demais. Cafézinho quentinho, é mãe? Cafézinho quentinho, é? Cafézinho quentinho, é? Cafézinho quentinho, é? Cafézinho quentinho, é? Vai recomendo que tava ralo. E aí, tá ralo? Tá. Foi a Fátima que fez. Só tá o cuscuz gostoso. O café tá ralo. O café tá ralo. Demais. Falei esse chá fé. Você ensina ela. Chá fé. Você ensina ela pra agachar, viu? Então... Eu vou ensinar ela a fazer café. Fazer café. E comida. Porque ela não sabe. Ensine tudo. É, não. Comida ela já sabe. Ela faz comida gostosa. Só o café que ela gosta de fazer ralo demais. Que nem gosto. A borra do café. Não é não? Ela falou que aproveitou a borra do café e botou mais café. O café não pode. O café fica com gosto de inverno. Tem que ser o café fresquinho. Delicioso. Agora tá explicado. Agora porque o café tá ruim. Você tem que tomar um capotino, é? Aoi. Tomar um capotino. Calma. Eu nunca tô comendo esse café. Essa é coisa de rico. Rico de gás de Deus. Você sentia. Uhum. Vou levar a salar ali no franzio. A bônus. A bônus. Não tô comendo um café fresquinho. Ui. Joguei minhas lágrimas. Gente. Eu fui olhar minha conta agora. E eu vi um valor a mais. Aí fui olhar o meu extrato. Pra poder ver de onde tinha vindo, né? Aquele valor. E veio de uma pessoa que ela mora aqui no meu coração. Que ela torce muito por mim e eu por ela, né? E que nós duas passamos pelas mesmas coisas nessa turma, né? Que a turma do Carlinhos, né? Os julgamentos. Mas... Nós amamos. Amamos a pessoa que nós estamos. E amiga, eu quero te agradecer muito. E dizer que eu também torço por você. Muito. Muito. Muito